Fala aí, galera, beleza? Aita aqui, e gente, hoje eu tô trazendo aqui, mano, mais um de vocês, ok, mano? Dessa vez aí, eu tô trazendo aqui um vídeo, velho, de Pig, ok, mano? Cara, última, mano, notícia de última hora, doido, na moral, foi lançada uma nova skin aqui no Pig, beleza? E, cara, tá sinistra, cara! Mano, eu acho que é uma das melhores skins, realmente, tá, galera? Eu não tô exagerando, é realmente muito da hora, tá? Eu vou estar testando, mano, essa nova skin, mano, com vocês, ok, gente, mano? Aqui no Pig Book 2, a Mari, ok? Eu não faço a mínima ideia, mano, porque é o nome Mari, tá? Mas parece uma marionete, faz bem até sentido, mano, sim, é uma marionete, é literalmente uma marionete. E tem um negócio ali em cima, tá ligado? Muito estranho, tá? Mas eu vou estar mostrando pra vocês, mano, nesse vídeo ainda, testando ela muito top, beleza, galera? Então, mano, lembrando, velho, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra todos vocês aí. Vou estar testando o áudio, vou atacar, vou estar, mano, fazendo várias coisas aí, mano, com ela, beleza, galera? Então é isso, mano, vamos embora. Lembrando também aí, o StarCode AITOXGB na compra de Robux ou Premium. É só colocar AITOXGB na loja de Robux e pronto, você vai estar apoiando aí AITOXGB. E bora, se bora pro vídeo. Bora, mano, rumo aos 200k aí, mano, nesse negócio, velho. Nesse mês a gente consegue os 200 mil, beleza? Então é isso, bora, vamos embora. Beleza, galera, eu tava meio dormindo, não, não dormindo, tá ligado? Eu tava no computador, só que aí eu não tinha visto, eu pensava que ainda ia ser adicionada essa skin depois, sei lá, daqui a uns dias, tá ligado? Eu não pensei que ia lançar hoje, mas tudo bem, né? Já que estamos aqui, mano, vamos lá, então, já comprar. Ah, tô com 500, mano, de coins já, beleza, mano, vou vir aqui no Pigbook 2, ok? E vou estar testando a marionete. Cara, que skin louca, doido, que skin louca. É sério, marionete, beleza, equipada com sucesso. Olha que top, mano, vamos lá, então, testar essa skin maluca, ok? Vamos lá, então, mano, no Pigbook 2, a gente vai estar entrando no capítulo 1, ok? Mano, como sempre, o Hillcard me ajudando, mano, muito obrigado, Hillcard. E vamos lá, então, ó, capítulo 1, vou estar colocando player, vai ser eu, ok, mano? Aí, top, GB, beleza, mano. Vamos lá, então, testar essa coisa linda, maravilhosa dessa skin, cara. Na moral, eu tô muito ansioso. Lembrando assim, gente, mano, é a primeira vez que eu vou estar vendo ela aqui, tá? Eu não vi nenhum vídeo, não vi nem GIF, nem nada dela, tá ligado? Eu entrei aqui, comprei aí os tokens e aí, mano, vou estar gravando aqui pra vocês, mano, de primeira impressão aí dessa skin, ok? Ah, é verdade, mano, comprei um mini toac aí, velho, na loja do Roblox aí, tá, mano? Que ele vai estar tirando sorte aí em tudo, tá ligado? O Hillcard aí, mano, sempre lembra aí, mano, de comprar um mini toac, tá ligado? Mas é isso, mano. Mano, olha a skin que o K1 fez aqui, meu Deus do céu, só tem uns tologos, sei lá, um negócio aí. Olô, não, 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 peraí, 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 peraí. Quase o louco, gente, mano, por que o Miniton não colocou isso antes, velho? Olha que skin maluca, olha que skin maluca. Ô, gordo, gordo, eu tô falando sério, você vai se assustar quando ver, mano, na moral. Vamos testar o som aqui logo, gente, mano, vamos ouvir aqui, ó. Beleuzeio, Hillcard, o que achou da nova skin aqui, mano? E aí, velho, o que acha, doido? Comenta aí. Mano, eu achei nervoso. Cara, essa daqui é uma das melhores skins realmente, doido, na moral. Olha, mano, eu tô flutuando, literalmente. Caraca, que skin maluca, doido. Que skin maluca, tá? Vamos lá, então, mano, testar o ataque dela, beleza, galera? Vamos testar o ataque dela. Ela é um visual, mano, muito da hora, cara. É totalmente de madeira. Me lembra muito, agora que eu tô assistindo o Naruto, me lembra muito o Sasori, tá ligado? O Sasori, ó. Tipo, mano, que da hora, cara, que da hora, tá? Mas vamos testar aqui, mano, sem enrolação. Bora testar o ataque dela, que eu acho que é o que todo mundo tá esperando, né? Então, beleza, galera, vamos ver. Ó, o visual dela tem um negócio aqui, ó, pra pegar ela, tá ligado? É, controlar, né, mano, a marionete, cara, da hora demais, mano. E esse gordo, tá fugindo de mim? Mas não vai adiantar, não vai adiantar, por causa que ele é lagado e ele vai morrer. Ele vai morrer, olha a minha velocidade. Ficou mó bonitona, doido. Tá, vamos testar mais uma vez, tá? Mano, do nada veio a vontade de sempre postar vídeo do nada, assim, muito tarde, tá ligado? Mas, na verdade, gente, é por causa que realmente uma dessas notícias, mano, de Pig só sai à noite, velho. É interessante isso, né? Atualização de Pig, né? Mas, ô, que da hora. O olho dele, mano, é para fora, velho, que deira é essa, velho, na moral. Tem várias coisas aqui, ó. É, marionete, ah, mano, sei lá também, é um robô junto com a marionete. É de madeira o bicho, né, mano? Mas, ó, sem enrolação, vamos lá então, galera, testar aqui, ó, tudo bonitinho. Vamos ver aqui exatamente como a animação funciona, tá? Vamos embora então, gordo. Fica parado aí, gordo. Fica parado, gordo. Ó, pera, 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 pera. Ó, vamos ver diferente. Olha só, cara, gostei demais dessa animação. Também o som é muito da hora, tá? Então é isso, gente, mano. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo até aqui. Lembrando aí, mano, se inscreve no canal, compra o Minitoac na RioCard, mano. Tem que comprar o Minitoac pra você ter sorte, ó. Exatamente. Ó, se algum de vocês comprar o Minitoac, o capítulo 6 vai lançar a, mano, instantane... Estataneamento, tá ligado? Ai, velho. Mas é isso, gente, mano. Muito obrigado. Deixa o like se inscreve no canal. E também, mano, o Zestar Code e a ItacGP na companhia de Robux Supreme. Galera, e é isso, mano. Valeu, faluze. Fui! Cabeça oca, branca. É, 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 é.